A CIDADE NO BRASIL O tempo fechado, graças a Deus, está sendo um dos melhores invernos dos últimos 15 ou 20 anos, viu? Muito obrigado a você que nos acompanha, você, aonde você estiver, desde já a gente deseja uma boa sorte, muitas felicidades, que Deus possa ricamente te abençoar e te livrar de tudo que for ruim, pessoal. Olha a Igreja Matriz, olha, a Igreja Matriz, o Padreiro de São José, o Padreiro de São José da Tapera. Hoje amanheceu fechado o templo em São José da Tapera, estamos na praça principal, está isolada, minha gente, ali a praça, está isolada para evitar aglomeração de pessoas. Está iniciando o dia agora, pessoal. Então, a aglomeração é pequena. Eu sei que a gente está em outros estados, nossas aparências, né? Estão aí revendo a rua Padre Soares Pinto. Nosso abraço. Eu sei que a gente está em outros estados, que Deus possa te abençoar, meu irmão. Fé em Cristo, Deus vai dar um basta logo nessa pandemia, nessa situação que o mundo está enfrentando, para que as pessoas possam voltar para as suas casas, possam voltar para a sua terra natal. Aqui é a Lagoa Caiçara, pessoal, como é que se sinta, a Lagoa Caiçara. Por aqui a gente não pode, não passa, que está isolado. Lá na frente, as ruas estão isoladas aqui em Itapera. Vamos passar por aqui para você rever a nossa Lagoa Caiçara, né? Isso aqui está em outros estados. A Serra Chitroá, né? A Serra Chitroá está cachimbando, que nem falo mais velho, né? A Lagoa Caiçara está cheinha, pessoal, aqui, ó. Cheinha, cheinha a Lagoa Caiçara. Nossos conterrâneos, que estão em outros estados, a saudade bate. Quando vê esse tempo assim, a saudade bate no peito e pede a Deus para voltar, para passar logo isso, para voltar para a sua terra. E a saudade bate. Quero que passe isso para me voltar, para abraçar minha família, meus irmãos, meus amigos, meus parentes. Porque eu vejo que está tudo parado, não está para ficar aqui. Muito melhor estar em casa, com o meu povo, com a minha família, na minha região, na minha terra natal, do que estar aqui. E a cidade grande, minha gente, nesse período, nesse tempo que estamos vivendo, na cidade grande, é muito difícil para se viver. É muito melhor aqui no nosso sertão, sabia? Olha a pessoa, a Lagoa, está cheinha, cheinha. Pode ter certeza, aqui no nosso sertão, todo mundo sabe que é quem, cidade pequena, né? Quando um negócio está ruim, um empresta um trocadinho, outro ajeita, um depois ajeita outra, né? Aqui é assim, no nosso Nordeste. Mas na cidade grande não tem disso, não. Cidade grande é cada um por si e Deus por nós. Mas no Nordeste, não. No Nordeste, o cara vai na casa de um amigo, dá uma roça de milho, roça de feijão, dá um conciado de feijão, manda quebrar ali um saco de milho, uma mão de milho, né? Dá um apoio a um, uma coisa a outra, e assim vão vivendo. No Nordeste nem assim. Já na cidade grande é diferente. Cidade grande não tem disso, não. Aí vem aquele ditado. Cidade grande é até que o filho chora e a mãe não vê. Aí bate aquela saudade de voltar ao seu natural. Não é, pessoal? Mas tenha fé em Deus. Você que está em outros estados, fora da sua família, do seu natural, tenha fé em Deus que isso vai passar logo. Deus vai dar um basta logo nisso e você poderá voltar à sua terra natal. É ter um pouco mais de paciência, né? O povo de Brasília, nossos conterrâneos, que estão em outros estados. Ei, tem que olhar o povo de Brasília, rapaz. Não, abastecei meu carro, abastecei minha moto. Nosso abraço, nossos conterrâneos, nossos irmãos, que estão em outros estados do país. Até mesmo fora, né? Tem pessoas que moram em outros países. A Serra do Chitroá, pessoal, ali, ó. O tempo fechou. Se a cidade não vai, ninguém vai sofrer a mente. Não acredita, não acredita. Se eu pudesse, eu não é pra você, da minha vida, mas amor, a sociedade não vai, ninguém vai sofrer a mente. Já tenho sua oportunidade, não aprovou o nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer, vem cá, que eu vou. Você quer ver eu pra eu viver? Nananinha e ver. Igual ela só uma, igual você pensou. Você quer ver eu pra eu viver? Nananinha e ver. Igual ela só uma, igual você pensou. Você quer ver eu pra eu viver? Nananinha e ver. Igual ela só uma, igual você, assim se tem direito pra ir viver Na na minha vida É minha gente, um grande abraço pra você Que está em outros estados, muito obrigado a você Que acompanha sempre aqui os nossos vídeos Mostrando aqui a nossa região Devagarinho aqui, por conta da barreira sanitária Onde os profissionais fazem esse trabalho de triagem Pra tentar minimizar a situação Em relação ao coronavírus Essa doença que não é brincadeira É a doença que está ceifando vidas no mundo Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo Os prefeitos, os governadores Estão aí buscando de todas as formas Meios pra tentar minimizar Essa situação Em relação ao covid-19 Porque até agora De acordo a Organização Mundial da Saúde e a Ciência Diz que a melhor vacina é o isolamento social Então os prefeitos, os governadores estão fazendo isso A gente tem que seguir a ciência pessoal Não adianta Tem uma equipe aí no Brasil Que diz que é besteira, é gripe Diz que é resfriado Não é, tem nada a ver com gripe Tem nada a ver com resfriado É uma doença letal Certo? Tem o pessoal da saúde ali Então Não é brincadeira pessoal Mas Deus vai dar um basta nisso logo Vê o rapaz ali Colocando aquele termômetro E aí garoto, bom dia Tudo bom? Tudo tranquilo Olha aí como eu estou Olha aí como é que está a minha temperatura 36 e meio Pronto, está tranquilo, né? Tranquilo Boa sorte, bom trabalho, viu? Valeu Valeu Aqui é assim Certo? Então é importante Aí cidade, né? Os prefeitos Os governadores Continuaram com esse trabalho, né? Já passou de 35 mil pessoas Mortas no Brasil, minha gente Isso é absurdo A gente lamenta As famílias Aí Enlutadas Perdendo Os seus entes queridos Meu Deus do céu Ainda tem ser humano Que eu não sei nem se é ser humano E diz que isso é gripe Não é gripe não, pessoal Respeite o povo Respeite Vamos seguindo Vamos seguindo aqui Pessoal Certo? Meio cachorrinho Pronto Vamos voltar aqui Porque Continua chovendo, pessoal Continua chovendo Graças a Deus Aqui é tempo bom, meu É Não tem lugar por aí Que é tempo mal, né? Tempo ruim Não, aqui a gente agradece A Deus A cidade está Vazia, né? Praticamente sem ninguém Isso é bom Isso é bom Porque aí evita A contaminação Para os demais Porque essa doença Ela é contagiosa, pessoal E aqui o pessoal Graças a Deus Também está chovendo, né? Em decorrência das chuvas Vamos lá Nossos conterrâneos Taperenses, né? Eles estão aí Fora Da nossa cidade Está ali lembrando Eita, rapaz Que saudade Da minha tapera Saudade Do meu povo Não é, pessoal? Não tenho dúvidas A saudade Bato no peito A saudade Matadeira, né? Ô, meu Deus Já quero que passe logo Para mim Para casa E ver meu povo Minha família Meus amigos Mas isso vai passar logo Tô cajinha por aí O peito Você quer me dar De última hora Pra tentar E conquistar Essa dor Não quero mais Pra mim Me esqueça Porque eu Não quero mais Ok, minha gente Um grande abraço A todos Olha, pessoal Nada consegue derrotar Aquilo que Deus Escolheu para vencer Que você Tenha um ótimo Início de semana E até lá, minha gente A roça de milho Pessoal Eita A roça de milho Bonita Olha lá Olha lá Garçom Garçom Oh, garçom Ei Traz, traz mais um Eita Tempo bom, pessoal Graças a Deus A roça de milho A roça de milho A roça de milho A roça de milho